Ok? Ok, Sr. Trump. Ok, Sr. Trump, eu passo na sua casa para tomar umas cervejas. Obrigado por participar do Grupo Bovê, porque cuidado com o Coen, hein? Cuidado com o Coen. Olá, pessoal, quem fala é Márcio Botinhão, são 4h59min, um minutinho para as 5h. E vamos lá parar de palhaçada. Estou com dor de cabeça fazendo palhaçada. Mas vamos lá. Vamos olhar aqui rapidinho. Nós temos aqui o índice. Hoje estou com dor de cabeça, vou tentar ser mais rápido e escapar, hein? Mesmo assim está fazendo palhaçada, né, Botinhão? Vamos lá. O índice no gráfico diário. Aqui em cima a gente tem o diário 60, o 15 e o 5. Por que os 4, Botinhão? Porque o diário 60 a gente usa para swing trade, 15 e 5 para day trade. Por que você põe os 4, Botinhão? Fica meio difícil de olhar. Eu olho pelo celular, porque a gente já bate um e vê como é que está o outro. Antigamente eu pegava um de cada vez e aí você não via a relação entre os gráficos. Por isso que eles ficam assim, ok? Vamos lá. Pegar aqui o pincelzinho. Então ele veio aqui acima das médias. Botinhão, de novo, isso aqui. E você ainda está com viés ainda positivo? Sim, ele está acima das médias, médias apontadas para cima. Mas ainda estou achando que está mais isso aqui, por mais alegria do que tristeza. Apesar de muita gente dizendo isso, vai afundar. Espero que não, né? Mas se afundar a gente entra na venda. Ai, minha cabeça. No gráfico de 60 a gente já comentou ontem, mas vamos comentar de novo. Nós temos aqui resistência, temos aqui suporte. E aqui geramos dois novos suportes. E aqui resistência. Tem esse ponto aqui. O outro quase não bateu. No 5 vai dar para ver melhor. E está de lado também, aqui no 60 também não. Está de lado no 60 também, porque eu olho o 15 também. O 15. Aí dá para ver melhor. Cadê a linhazinha? Aqui, esta região aqui dos 500, 500 e pouco, que ele bateu bastante e não conseguiu passar. Hoje eu achei que fosse passar. Ele não passou. Eu tinha uma venda aqui que estopou. Mas botei o seu stop, não estava curto demais? Sim, estava. Mas deixa para lá. Já está escrito lá no Grupo Bovespa o que aconteceu. Tomou stop. Não tem essa. Tomou stop. Mas foi curtinho. Acho que foi para gráfico de 15. Eu tenho colocado, acho que deu uns 80 pontos. É porque eu estava desconfiado mesmo com esse suporte aqui. Ok? E já tinha uma outra que nós tínhamos vendido. E por 30 pontos não tinha pego a parcial e subiu. Aí eu vi que ia romper. Acabei saindo com uns 30, 40 pontos positivos. Isso aí foi uma pena. Mas tudo bem. Que eu nem lembro. A gente vai ver onde foi. Mas também não importa. Já foi. Está lá no Grupo Bovespa, se vocês quiserem olhar. Aí o que acontece? Nós temos essa região aqui também de resistência. Então, olhando aqui, olha, quem sabe dar um... Ah, mas se fosse um ombro cabeça a ombro, seria legal que fosse no fundo, não aqui no meio, né? Então, gente, ele precisa romper ou para cima aqui para eu falar, olha, tem topos e fundos ascendentes. O MACD está positivo. Está ainda em cima das médias, né? Perdeu um pouco aqui, mas está trabalhando para cima das médias. Ou que ele faça topos e fundos descendentes. Por isso que o meu viés ainda está um pouco mais de alto. Eu vejo os 60 aqui de lado, mas o diário está aqui para cima. Os 15 chegou ali em cima, bateu na resistência, voltou. E eu gostaria, mas aí eu gostaria, vamos seguir o que o gráfico falasse. Se o gráfico vier até aqui e cair, eu vou dizer, olha, tem tendência de baixo. Simples assim. O ruim é tomar atitudes com isso aqui, né? Com essas lateralizações. No 5. No 5, acho que foi aqui a nossa venda. Foi muito bonita. Junto. Ah, tudo bem. E aqui, 770. Eu queria sair no 750. Então, foi 20 pontos. Ah, não foi. E subiu. Você viu o MACD que estava positivando? Eu vi sim. Você viu que aqui tinha uma área de suporte aqui lá mais para baixo? Vi sim. Então, eu estava consciente do que estava fazendo. E aí, eu devia ter subido um pouquinho mais o stop. Quando o MACD começa a ficar positivo, que eu acho que pode ser a última. E pode ser. Não sabia se ia ser também. Mas podia ser a última e subir por causa do MACD. Convém colocar o stop um pouquinho para cima do que eu estou acostumado. Aliás, eu coloquei um pouquinho para cima, né? Mas não bateu. Não bateu. Foi essa aqui? Não sei se foi essa aqui. Acho que foi. Acho que era o 470. Está lá no grupo, vou ver, se vocês quiserem ver. Que a gente sempre estuda antes, né? Então, nós temos o diário. Ficou meio de lado aqui, mas para o viés, para mim, eu acho que é de subida. O 60 ficou de lado. Os 15. Eu não estou vendo topos e fundos ascendentes, mas estou mais achando que está... Voltou até a metade, mas está acima das mesmas. O MACD positivo. Estou mais otimista do que pessimista, mas também não está bonito. E o de 5. O de 5, não sei se eu conto isso aqui, com uma batidinha. Ele chegou a te segurar aqui. Olha, estão poucos candles. Se você fizer, é ruim que se você fizer aqui, de repente você vai querer fazer aqui também, né? Vamos fazer uma coisa direitinho. Uma descida só. Voltou. Eu queria também um... Olha, o MACD está negativo. Passou para baixo das médias aqui. Pode descer? Pode. Vamos ver se ele consegue segurar aqui de novo o que ele fez. Mas com mais candles. E romper para cima. Mas eu não vou pagar para ver, ainda mais neste horário. Ok? Vamos falar do dólar? Ah, deixa eu ver primeiro se eu estou com um som, que nem da última vez que fiquei 20 anos falando. Ok, vamos ver quem está aqui. O Adam está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. O Alan Freitas também está aqui. O Luan. O Renato. Beleza, Renato? O Hildo. Buenas tardes. Buenas. A Ana Rita está por aqui. Hoje o som está legal, né? Poderia dar uma olhada em Ambev? Posso, sim. Para o carnaval? Sim, sim, sim. Boa tarde, Neida. Beleza, Neida? Então a gente já vai falar de Ambev. Vamos falar dos principais aqui. A gente já vai falar dos demais. O dólar. Vamos passar aqui rapidinho. Perdeu esse fundo. Opa. Peguei o MACD aqui. MACD não, peguei o Fibonacci sem querer. Perdeu esse fundo, desceu, bateu na média, desceu. Bateu nas médias e ainda não desceu, mas o viés para mim no diário, eu acho que é de baixa. Não estou ainda achando que é de baixa. No 60, ele tem esse suporte aqui, que por enquanto está suportando. Vamos ver melhor aqui no gráfico de 15, dá para ver melhor. A gente falou bastante desse suporte hoje. Está aqui. Mas eu acho que ele bateu aqui na média e segurou. Opa, cadê o lápisinho? Bateu aqui na média e segurou. Aqui, se quiser contar, bateu e segurou. E por enquanto não chegou aqui na região das médias. Ele está quase chegando. Mas eu não estou vendo a tendência de alta. Ah, Botinho, mas eu acho que nesse suporte aqui eu vou segurar, eu acho que vai. Pode segurar. Não tem bola de cristal se vai segurar ou não. Mas que para mim nos 15 ainda está abaixo das médias, mas aqui de negativo. E cada vez que chegou nas médias ele desceu. E aqui eu tenho o antigo suporte junto com médias. Tudo bem que esse suporte aqui não é capaz de suporte. Mas eu não vejo topos e fundos ascendentes. Ok? Não consigo ver. No gráfico de 15 não consigo ver. O de 5 até ele veio aqui, segurou. Deu uma batidinha. Olha aqui o fundo aqui. Por volta dos 22. Ele deu mais uma batidinha. Então ele começou a subir. Muita gente achando que ele podia segurar. E vir até as médias. Ele nem conseguiu chegar. Bateram. Ele está tentando de novo. Chegou na região das médias. E está aqui de novo. Vamos limpar essa bagunça. Eu acho que por ele ter segurado aqui, no 5. Eu vou dizer que tinha mais uma tendência de alta. Mas ainda estava abaixo das médias. Começou a ter uma leve tendência de alta. Está no 5. Mas eu olho o de 60. Eu estou louco. Eu gostaria que o dólar afundasse. Eu já falei para vocês. O viés para mim no diário. Então está aqui de lado. Mas o viés. O jeitão para mim isso aqui ainda é de baixa. No 60 eu gostaria que rompesse esse fundo. Não conseguiu fazer novo topo. Eu gostaria que afundasse. Nos 15 ele está abaixo das médias. No 5 ele ganhou um pouco de força. Ainda até as médias. Então pivô nas médias. Eu não entro. Você sabe que eu gosto muito de média. Eu não entro. Moutinho. Eu acho que vai fazer pivô e vai subir. Vamos entrar nas médias? Não vou. Eu não vou em média. Ah, mas ele subiu. Boa sorte. Quem acha que vai subir. Pode acertar. Lógico que pode. Eu só. Eu respeito o meu setup. Ok? Se não tem, não tem. Então nós tínhamos aqui as médias. O pivô acontecia na região das médias. E tem a média de 15 aqui também. Então cuidado. Você acha que vai subir. Eu vou ter um suporte que vai suportar. E ele vai subir. Vai voltar aqui para cima. Pode. Opa, se pode. Mas está dizendo. Quem sabe você acerta, né? Aí se acertar. Aí vem o pessoal lá. Do grupo Bovespa. Não falei. Não falei. Não. Não tem não falei. Que nem eu falo para vocês. Isto aqui é chute. Ok? Deixou claro? Estamos chutando. Ninguém tem certeza. Só que entre chutar. E uma coisa que está descendo para comprar. Pela minha lógica. Vou ter. Está descendo. Vamos comprar? Eu prefiro não. Então você usa. É chute. É que nem. Vamos colocar aqui o jogo de futebol. Quem vai ganhar o jogo tal dia lá? Não sei. A loja vai falar. Espera aí. Esse time aqui é muito mais forte que o outro. Eles treinam mais. Se alimentam bem. O time é rico. E está ganhando os últimos dez jogos. Você dá seu palpite. Agora você não sabe se um cara vai se machucar. Vai quebrar a perna. E vai perder. Você não tem controle. Ok? São coisas. Nada na vida a gente tem controle. Mas a gente tenta seguir a tendência. Eu sempre comparo com. Acho que é fácil também. A escola, né? Vai trocar o filho de escola. Você procura o melhor lugar. Para uns é a melhor escola. Para outros é a distância. Para outros é o horário que pega. Para outros são os professores. Para outros são as matérias. Para outros é o preço da escola. Para outros só se for de graça. E você vai juntar tudo. Você e a sua esposa. Olha, o horário dá para pegar. O preço é bom. Os professores são mais ou menos. Ou o preço para mim não importa. Não estou nem aí. Eu ganho muito bem. Não quero nem saber de preço. E vou colocar em uma escola. Tudo bem. Você vai fazer o seu conjunto. E vai falar. Vamos. E pode tomar stop. A gente chega lá e o menino fala. Não gostei, mãe. Ou não dá certo na escola. Então, a gente tenta. Como tudo na sua vida. Todo problema que você tem. Você junta os fatores. E tenta tirar o melhor daquilo. Ok? Seguindo aqui. Então, o dólar. Para mim, ele está de lado nos 60. Gostaria que perdesse muito aqui. A região dos 37 e 21, 22. Nos 15 ainda está descendo. Nos 5. Ganhou um pouco de força. Mas não está bonito isso aqui, não. E no diário. Olha. Diário, para mim, aqui está mais para uma descida. Vamos ver se ele consegue perder. Tomara que afunde. Vale 3. Por que tomar que afunde? Botinha, a prova. Você tanto faz. Sim, sim. Questões pessoais. Eu gostaria que afundasse. A Vale foi rebaixada pela Moody's hoje. Mas todo mundo já esperava isso, né? Fez um quindosinho nos 15. Aqui, talvez mais forte nos 5. Então, não afetou muita coisa, não. O McDean continua ficando positivo. No gráfico diário. Não vejo topos e fundos ascendentes. Está nas médias. Tem gap. Mas é Vale. Então, cuidado. Como eu falo para vocês. Isso aqui pode sair alguma coisa ruim para ela. Mais forte. Parece que o mercado não ligou. Muito. Do que isso. Parece que isso aí não afetou. Grandes coisas. Foi por esse horário aqui, né? Bom, você vê que não. Mas, então, ela tem esta leve subida, mas não é uma tendência de alta. McDean fica no positivo. Médias de lado. Já não estão apontando tão para baixo. Tem um baita de um gap. Você sabe o que acontece com o Vale. No gráfico de 60. Então, o que eu quero só fazer é ver o que o mercado está achando. Então, foi. Então, foi. Teve topos e fundos ascendentes. McDean positivo. Morreu aqui de lado. Tentou subir. Eu queria que voltasse antigos suportes junto com média. Falei isso para vocês. Ela acabou não vindo. Chegou pouco, mas não veio. Faltou pouco. Mas não veio onde eu queria. Tudo bem. E ficou aqui de lado. Hoje, deu uma escorregada. Eu acho que é por causa da Mudes lá. Mudes? Acho que foi Mudes. Mas ela está aqui de ladão. Mas o viés de alta. Tem o topos e fundos ascendentes. Ela está lá em cima. Ok? Não estou vendo topos e fundos descendentes no gráfico de 60. Gostem ou não. Daqui a pouco chega o pessoal. Tinhão. Tomara que essa vale afunda. Vale monstro. Eu só estou acompanhando o que o mercado está mostrando. Só isso. No gráfico de 15. Eu não quero... É chato. Tá. Passou aqui. Roupeu aqui por causa do rebaixamento. Viezinho de baixa. Mas está vendo uma tendência de baixa nisso aqui? O de 5 é a mesma coisa. Perdeu. Aquela estava de lado. Perdeu. Voltou na média. Entre comprar e vender para esses dois gráficos. O que vocês acham que eu faria? Se fosse para pensar em comprar ou vender. O que vocês acham? Se fosse para fazer trade. Mas com viés baixista para intraday. Para gráficos 15 e 5. E no 60. Enquanto eu não tiver topos de fundos descendentes. MacDiff ficou negativo. Mas enquanto eu não tiver vendo topos de fundos descendentes. Trabalhar abaixo das médias. E as médias cruzar para baixo. Que eu acho que. Aqui entre nós. Eu ficaria mais confortável. Em vender vale do que comprar vale. Por que, Botinhão? Por que? Aconteceu tudo isso. Que vocês estão sabendo. Então, eu... E olha o guepão, né? Que ela veio. É a Petro. Botinho aí a Petro. A Petro que vai soltar resultado hoje à noite. A Petro que vai soltar resultado hoje à noite. Então, fique esperto depois do pregão fechar. Não vou comentar mais a lateralização. Vou só falar aqui da região das médias. Eu gostaria que ela viesse até aqui na média de 34. Onde tem antigos topos. Pode ser um de novo? Você vai falar isso? Ah, vou. Eu gostaria então que ela viesse aqui embaixo. Vamos ver como é que vai sair o resultado. Pode ser que ela vá para cima e aí ela continue sua tendência de alta sem chegar na região que eu queria. Ou ela pode descer amanhã que elas vão ver isso aí. Aliás, eu acho até que a... É a Petrobras, né? Aquele negócio de ninguém vai saber do resultado antes. Tá. Vamos dizer que eu acredito. Vai que ninguém vai ter esse resultado antes. Então, vamos esperar o resultado. Eu não faria trade nesse horário nela. Talvez nem hoje. Mas, ela vem numa tendência de alta. Ainda com médias apontadas para cima. Mas, aqui de positivo. Eu só gostaria que descesse um pouco mais para pensar, para começar meus estudos. E seria, se tem topos de fundos ascendentes, eu procuraria entrar na ponta comprada. Só que como vai sair o resultado agora, eu vou ficar de fora. No gráfico de 60, ela tinha topos de fundos descendentes. Veio até a região das médias junto com o fechamento de gap. Desceu. Rompeu o fundo. Aí, vamos dizer que sim. Vamos dizer que não. Está subindo. Rompeu o topo? Mesma coisa. Rompeu? Ah, você não. Sim. É. Pouco. É. Bom. É. É. Vamos dizer que até a lateralização aqui. MECD melhorando, MECD cruzando para a compra. O que eu gostaria é que ou rompe. Aí, vem aqui e eu penso em compra. Ou rompe para baixo. Vem aqui e eu penso em venda. Se eu for usar o gráfico de 60, né? Ela precisa decidir. Para mim, ela está meio lateralizando aqui. Eu acho que esperando o resultado. Os gráficos de 15, ela só bateu aqui nas médias e voltou a subir. Ela veio e desceu na média. Ok? No gráfico de 5, ela veio aqui para baixo e começou a subir. Até ela não conseguir mais fazer novos topos. Como é que ele ficou negativo? Ela decidiu descer e ficou aqui. Eu acho que o viés é mais de baixo aqui. Porque perdeu o fundo. Mas eu também não estou... Não é esse horário que eu vou fazer isso. Ok? Então, resumindo. Para day trade, ela tem uma subida nos 15, uma leve descida nos 5. Para swing trade, de lado nos 60 e subindo no diário. E vai sair resultado. Botinhão, e aí? Complicado isso. Depende do qual que você vai entrar. Ah, Botinhão, eu vou entrar pelo de 5 aqui. Eu estou achando que tem uma leve subidinha aqui. Ele perdeu. Deixa eu ver. Vamos fazer direitinho aqui. Ai, cara. Não fez novo topo, rompeu esse fundo ou aquele? Vou dizer aqui, então, que perdeu. Aqui. Passou para cima das médias. Mas o que é isso aqui? Vou colocar uma tacada só aqui. Botinhão, tem topos e fundos descendentes mesmo acima das médias. Em meca de negativo e médias de lado. Bom, mas eu quero comprar aqui nessa região das médias por algum motivo. Você viu o de 15 como é que está? Ah, Botinhão, acho que o de 15 é subida e bateu aqui nas médias. Tá bom. Então, o de 5 com o 15 podem ajudar se você achar. Ah, não. Você quer comprar? É. Bom, cada tempo, você olha o tempo maior para ver o que você acha, né? Eu vou vender. Ou vou comprar. Vê o maior. Vou comprar pelo de 15. Vê o maior. Vou comprar ou vender pelo de 60. Vê também o maior. Ok? E vamos lá, que senão eu falo para caramba aqui. O que me pediram aqui? Ambev. Como é que é Ambev mesmo? Esqueci. A Bev 3, né? A Bev 3. Só vejam se vai soltar resultado, tá, gente? Eu não vou olhar aqui. Vocês olham aí. A Ambev. Ela tinha aqui essa congestão. Ela acabou rompendo para cima. Veio até a região das médias. Não vou contar essa batida, não. Veio e voltou na região das médias. O MACD perdeu força. Está perdendo força. Mas ela ainda está com topos e fundos ascendentes. Ok? O MACD perdeu força aqui. Como se dissesse, ó. Pode ser a última subida para ela escorregar, hein? O MACD me deixa com a pulga atrás da orelha, mas tem topos e fundos ascendentes. Mas a minha entrada é pelo gráfico de 60, que é o que eu vou olhar agora. Vixe. Bom, a minha entrada é pelo gráfico de 60. O que você vê aqui no gráfico de 60, Botião? Eu vejo que tem uma área de congestão aqui. Veja as batidas, né? Aqui e aqui. Vamos aumentar? Olha, eu acho que tem um leve viés de alta no gráfico de 60 aqui. Não está bonito isso para eu poder enxergar, né? Vou pegar aqui mais ou menos, ó. Opa! É um pouquinho mais para cá. Eu acho que ela tem tendência de alta. E vamos usar os meus auxiliares, né? As médias estão cruzadas para compra e MACD positivo. Então, os meus auxiliares também corroboram com esta ideia. Eu gostaria de comprar na região... Vocês sabem. Me interesse pela região das médias. Teria interesse, porque eu sei que o diário ainda está subindo, mesmo como é que de perda no força. Mas ainda tem interesse, eu acho que ainda é subida. E pelo gráfico de 60, nesse finalzinho, eu teria mais interesse em compra do que venda. Mas eu sei que vai ter um suporte aqui. Isso para quem vai vender. E eu sei que vai ter uma região aqui, mais ou menos, que pode dar briga para passar. E tem mais uma aqui em cima. Em duas regiões. Então, se você for comprar, se alguém for comprar, se eu fosse comprar, eu tivesse interesse em entrar nas médias. Olha, o diário está mais para subida do que para descida. O 60 também está mais para subida do que para descida. E eu da região das médias, eu gosto. MACD positivo, menos apontado para cima. Mas eu ia me perguntar, eu estou ciente que aqui tem uma barreira? E que aqui tem outra? Ah, estou. Ok. Você está ciente, o importante é saber das barreiras, né? Dos pontos que você pode se enroscar. Eu gostaria de fazer uma parcial antes da barreira, com certeza. Eu sempre faço parcial antes das barreiras. E aí, eu, lembrando que eu não estou chamando o call nem para compra, nem para venda. Estou só olhando o que o gráfico está apontando. E eu gosto de uma região que é a região das médias para entrar. Beleza? Sou ok hoje, né? Obrigado, Neida. Fiquei nesses dias aí, fiquei falando que nem bobo, né? Aí, a DVFN e a Investing... Eu pulei o vídeo, coloquei já para... Você manda pelo YouTube, você já manda na parte da frente, né? Mas mesmo assim, a Investing e a DVFN falaram, não, 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 esse vídeo ficou ruim. Ah, tá bom, mas não vou fazer outro, não. Eu já tinha falado com vocês, então... Sem som o tempo todo. É engraçadinho, né? Risou. Engraçadinho. Grande Botião. Fala, Vitor, beleza? Leuzinger. Boa tarde, Botião. Boa tarde a todos. Boa tarde, bichão. Argento. Não, menos famoso Argento. O Adamo. Estou comprado em Petro, em opção de Petro. Ok, Adam. Pelo gráfico geral, ela vem subindo e tem... Só tem para sair agora resultado. O que você... Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Põe um stop aí. Mas se ela está subindo no diário, está no 60, ela ficou meio de lado. E vamos ver o que acontece. E aí, boa sorte. Meio de lado no 60? É, de lado no 60. Pode olhar o índice futuro no 5? Posso sim. Nós já vimos, mas eu posso dar uma olhada de novo. Acho que a Ambev pode chegar em 22? Não sei. Bom, acabamos de falar da Ambev agora, né? Acabamos de falar. Volta um pouquinho o vídeo aí, meu amigo Juninho, que nós falamos agora de Ambev. Vamos voltar aqui, então, para o gráfico. Olha, gente, eu costumo deixar o gráfico assim. Eu tenho aqui o S&P ainda acima das médias. Eu tenho o nosso IFNC, que bateu aqui na média, bateu aqui na média e desceu. Médios apontados e cruzados para baixo, MACD negativo. Isso aqui é o IFNC, que tem grande peso. Aliás, na escorregada que ele deu aqui, olha a escorregada que ele deu hoje. Eu vendi o índice por causa dessa escorregada. Postei 500 vezes para vocês lá no Grupo Bovespa, nas chats que eu acompanho. Vou mostrar para vocês, que é bem legal. Então, aqui. Estudos para o dólar e índice. Então, quando aconteceu, e foi forte, eu não sei o que aconteceu, mas eu mostrei para vocês. Está aqui, olha. Aqui a gente tinha... Eu vou, aqui uma venda. Ah, por que, Boteão? Porque era média, junto com o antigo topo. MACD negativo, média desacontado. Está tudo aquilo, tudo. Não lembro nem o que deu aqui. Ah, eu pedi no pessoal do 5 não comprar, porque estava vendido pelos 15, né? Então, eu queria que não comprassem aqui. Aí, o que aconteceu depois? Ah, olha aqui o S&P. Começou a escorregar, o S&P começou a escorregar. O S&P bem escorregando. Isso foi hoje mesmo? Foi, né? Foi tanta coisa que eu fiz hoje. Ah, MACD positivando, mas eu vou. O que era aqui? 98. Ah, vendeu o índice no 98 mil. Tá. Também teve isso. Ah, quanta coisa a gente fez, né? Aqui, o que aconteceu? Ah, sim. Eu acabei saindo antes. Seria dado minha parcial. Por que o Powell ia falar? Ele começou a dar a subida. É da primeira que ele não chegou, ó. Faltou muito pouco. Começou a subir. Eu saí. Falei, não, o Powell tá falando. Esse aqui tá bagunçado. Eu saí e depois teria dado a parcial. Mas saí antes. Ah, tá. Sinta aqui, ó. Mas saí antes. E tem uma outra figura que eu falei que eu saí mesmo. Porque o Powell falou e eu fiquei com medinho mesmo. O dólar nos 15, pra mim, que vinha batendo nas médias. E nos 5, ele perdeu o fundo aqui, tendo topos e fundos descendentes. Então, ele tava descendo nos 5 e nos 15. Podia subir? Lógico que podia. Ainda mais com o Powell falando. Mas, outra coisa que a gente fez. MACD positando e positivando. Aqui o MACD positivando. Eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mas eu vou. Saindo do trade. Não bateu a parcial nos 750. Ele foi 700 e alguma coisa. Sei lá quanto foi aqui. Sim, MACD positivando. Eu devia ter subido um pouquinho a percial. Fazer o que você vai ver correndo é isso aí, né? A percial podia ser um pouquinho mais para cima. Olha que bacana. Olha que bacana, né? Bom, o que eu ia mostrar aqui pra vocês? Ah, sim. Quando começou a escorregar o... Olha quanta coisa. Mas cadê? A escorregada que deu no IFNC. Cadê? Cadê? SMP... Será que eu escrevi SMP em vez de no FNC? Não. SMP, cadê? O IFNC deu uma escorregada monstro. Ah, tem aqui, ó. Olha, tem mais coisas. Gente, quanto trabalho, hein? Ah, tem mais aqui. Caramba, eu trabalhei hoje, hein? Então, aqui desde o começo, olha. Mas deixa eu só mostrar pra vocês a pancada que deu. Ah, tudo bem. São umas palhaçadas. Tinha um martelo do suporte. Esquece isso aí. Fui. Tá aqui, então. Então... Cadê o SMP? Caindo que nem doido. Ah, o stop. Fui, deu o stop. Tá claro que tomou o stop? Ficou claro? Tem sempre alguém que você põe assim. O meu stop é em quinto lugar. Aí o cara me chama e fala. Botinhão, tomou o stop? Não sei. É pra quê, né? O stop é em tal lugar. Botinhão, você tomou o stop? Tomei. Aqui, ó. O IFNC, como começou a cair, ó. Apanhando feio. Deixando até... Gaguejando, deixando buraco. E foi mais. E eu falando, bancos, atenção. E foi mais. Então, aqui, desceu. O índice escorregou pra caramba. E tem mais descido aqui. Quer ver? Aqui. E foi mais. E aí tem um suportezinho aqui, né? Mas foi tomando pancada. Olha. Então, às vezes, não foi de análise técnica a venda do índice. Mas foi por pancadaria. Falar, eu vou pegar um pouco disso aí, né? Ok? Então, só mostrando pra vocês. Vamos ver se tem alguma questão aqui mais. Cadê vocês? Aqui, achei, achei. Ah, sim. Perguntaram do índice, né? Então, o índice pra mim. Assim como o S&P bateu nas médias apontadas pra baixo. Tentou pra ser fundos descendentes. Ele fez praticamente a mesma coisa. Até subiu um pouco mais. Aliás, muitas vezes eu acabo não entrando no índice nas médias. Eu ponho um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Por causa do S&P. Cadê meu? Ah, aqui. Então, eu vejo onde estão as médias do S&P. E aqui, já chegou. Mas não chegou nas médias do S&P ainda. Falar, será que dá pra segurar um pouquinho mais? Faço isso aí, tá? Aqui chegou. Falar, opa, vai chegar nessa região. E tinha aqui uma descidinha. Temos um suporte aqui. Mas se vai segurar ou não vai, né? Eu não sei. Ok? Então, o índice pra mim. Tá descendo com o MACD negativo. Os médias cruzados pra venda, ó. São as coisas que eu utilizo pra poder olhar. Nos 15 já tem. Nos 15 eu ainda tô. Como eu falei pra vocês, né? Subiu, desceu. Eu queria que ele compense aqui pra cima. Queria. Por enquanto, ele tá aqui no meio. Tem um... De repente, uma similaridade aqui. Eu gostaria que rompesse aqui. Não é o ombro, cabeça, ombro. Porque o ombro, cabeça, ombro corre em fundo. Pelo que eu aprendi. E não aqui. No meio de uma lateralização. Então, pelo que eu sei, não se diz o ombro, cabeça, ombro. Queria que subisse? Queria. Mas já tô... Tá, tô nada. Tá aí. Nos 5 ele ainda tá apontando pra baixo. Com médias apontadas pra baixo. Cruzado pra venda. MACD negativo. E o dólar também não foi. O dólar voltou aqui pros 27. Também não foi. Tá de ladinho. Viés de alta nos 5. Ah, já falei, né? Vamos lá. Senão eu fico repetindo a mesma coisa. Fala, Botinhão. Beleza? Beleza, Bruno Henrique? Vou começar amanhã o teste para uma prop. Uma prop trader. Pode me indicar uma estratégia de gestão de risco? Não, cara. Não consigo pensar em nenhuma estratégia. Tem gente que usa porcentagem. Tem gente que usa pontos. Tem gente que usa valor, né? Em centavos. Eu não posso perder 10 centavos num ativo. Tem gente que usa isso em dinheiro. 10 centavos, pra eu entrar com tanto, representa 500 reais. Eu não posso perder mais que 500 reais. Porcentagem ou percentagem. Pontos. Ou tem gente que usa topos de fundos, que são pontos interessantes, que a gente chama de análise técnica clássica. Todo fundo é um suporte, todo topo é uma resistência. E eu ainda costumo fazer um conjugado, que eu chamo dos quatro pontos de suporte. Então, eu vou procurar os meus suportes. Mas agora, em questão de gestão de risco, não consigo... Eu gosto de... Eu falo, né? Eu gosto de ter um stop de um pra... Parcial de dois. Dois pra um na parcial. Eu sou folgado, eu sei. Na parcial, eu já quero ganhar o dobro do que eu for perder. E se aí se romper topo, aí eu fico mais feliz ainda. Mas eu gosto de perder pouco e ganhar mais. Mas é difícil de explicar agora, né? Como encontrar o IFNC no MetaTrader? Não sei, Marcos. Não sei, eu não uso o IFNC. Ah! Ah, o IFNC, tá. Eu lembrei, veio na minha cabeça IFR. Eu simplesmente digito IFNC. Só isso. Como se você digitar a Petra, eu digito IFNC. Boa tarde, Geovano. Beleza? Sou eu ou eu? Ou eu? Hoje até que horas o dólar? Bom, eu acho que todos os dias ele vai até as 18. Acho que aí tem o fechamento 18 e 15. 18 e 10 tem o fechamento final. Mas, pra mim, eu já não opero depois das 5. Depois das 15 para 5 eu já estou fora. Eu não opero mais nada. Mas eu sei que ele vai até as 18. Ou as estoura um pouco. Às vezes tem algum leilão, alguma coisa. Olha no site da Bovespa. Que tem todos os horários bonitinhos lá pra você. Pra não falar alguns minutos errados. Mas até as 18, geralmente ele vai. Botinhão, você faz suas entradas nas médias de 5 ou de 15? Depende do trade. Se for um trade pelo de 15, vai ser pelas médias de 15 e nem sempre exatamente na média. Pouco acima, um pouco abaixo. Vai ter que calibrar. 5, eu vou usar o de 5. Se eu for entrar pelo gráfico de 60, que é raro, mas às vezes eu entro porque o stop é muito grande. O alvo é grande, mas o stop é grande. E meu bolso não é tão grande. Então, 60. De vez em quando eu entro, mas dói se tomar stop. Diário. Então, eu entraria pelas médias do diário. Só que aí, o alvo é bem maior e o stop é bem maior. Então, é raramente eu fazer trade pelo diário até eu me capitalizar de novo. E aí, eu gosto muito mais de fazer trades em tempos maiores do que menores. Eu gosto muito mais de swing trade. É que hoje, o que eu tenho? Não é muito. Se eu fizer um swing trade, eu vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. E minha esposa vai me colocar pra limpar a casa. Ela vai falar, peraí. Você entrou no swing trade? Quanto tempo você gosta de ficar? Ah, uma semana, 10 dias. E você vai ficar olhando pra tela uma semana, 10 dias? Eu vou. Então, aproveita que você vai ficar olhando pra tela. Dá uma limpadinha aí pela casa. Olha, tira o pó ali e eu faço isso. Sem problema. Mas ela vai me falar, quero ver isso todo dia. E a loja também vai fazer o quê? Ficar olhando pra tela? Então, eu tenho pouco. O swing trade vai me deixar travado. Então, eu prefiro manter os que eu tenho lá. Eu tenho algumas coisas em FI e tal. E deixa um pouquinho pra operar. Ok? Boa tarde, Bote. Tube 4. Ainda tem tendência de alta? Não sei. Nem olhei Tube 4. Não sei. Vamos descobrir agora. Descobrir. Vamos ver, né? O que a gente tá achando. Tube. Vou pegar aqui o lapizinho. Ela bateu aqui nas médias. Bateu aqui nas médias. Bateu aqui nas médias. Eu acho que tem. Vamos unir os pontos? Nem vou contar outras batidinhas leves aqui. Vou colocar aqui direto. Ah, eu acho que ainda tem topos e fundos ascendentes. Tá enroscada aqui, mas eu acho que tem topos e fundos ascendentes. Vamos ver o de 60? 60. Eu tô vendo o fundo. Ah, uma bagunça aqui. Tem um fundinho aqui. Aí lateralizou. Vamos marcar aqui. Tem um fundinho aqui. Eu acho que tem um fundinho aqui. Acho que tem um fundinho aqui. E por enquanto tá formando um fundinho aqui. Eu tenho um topo aqui, um topo aqui. Um quase da mesma altura. Um pouquinho maior, um pouquinho maior. Unindo os pontos. Vou unir isso aqui, vai. Aqui meio que lateralização. Rompeu, desceu, rompeu, desceu. Eu acho que ainda tem. O MACD perdeu força. As médias começam a apontar para baixo. Mas eu acho que ainda tem topos e fundos ascendentes. Acho que ainda tem. Eu só percebo, né? Que as médias cruzaram para baixo. Não vou contar isso aqui com uma subida. Que eu acho que não tem Kendall o suficiente. Eu vou traçar isso aqui com uma tacada só. O MACD ficou negativo. E as médias... O MACD ficou negativo. As médias cruzaram para baixo? Cruzaram. Mas eu ainda... Acho que isso aqui ainda é uma subida. Perdeu, né? Se você traçar LTA, tem gente que gosta. Perdeu LTA. Tem gente que já teria saído por causa disso. Você achou que isso. Ouviu o MACD ficando negativo. Ouviu as médias cruzando para baixo. E você fala... Você me disser... Eu já não me sinto confortável. Não gostei. Entendo o porquê. Ah, eu estou com receio e vou sair. Ou não vou entrar. Entenderia o porquê. Mas eu acho que mesmo ela ter perdido aqui um pouquinho... Vou traçar uma linha reta, reta aqui. Fica mais bonitinho. Eu não gosto muito de LTA. Não é que eu não gosto. Eu não costumo usar. Ah, ficou mais bonitinho, né? Um pouquinho relaxado. Então, eu percebo que ele não foi. Quem entrou aqui na região das médias... Entrei e botinham na região das médias. Você gosta? Gosto. Não foi. E perdeu. Bom, vê onde você vai colocar seu stop aí, né? Antes de entrar... Calcula onde seria o stop. E a minha parcial seria antes de topo e calcula onde vai ficar seu stop. Como é que dia aqui, nesse ponto, já começou... Estava começando a ficar negativo, ó. Se a Estreca ter visto isso antes, né? Se você quiser... Ah, botinhão, tá ficando negativo. Tá, tá. Mas mesmo assim eu quero. Talvez aqui eu diria também. Mesmo assim eu quero, porque eu acho que a tendência é de alta. Aí ele foi e perdeu esse fundo. Bom, vê onde vai ficar o seu stop. Onde você colocou e quanto você quer. Eu não sei o que vocês pretendem fazer. Mas pra mim o diário ainda tá subindo e 60 também tá subindo. Só que dá sinais de perda de força pelos indicadores que eu uso. Tá? Eu gostaria então... Se fosse pensar em entrar, eu gostaria que essas médias passassem pra cima e esse MACD ficasse positivo. Eu ia ficar mais confortável. Ok? Mas eu talvez, se eu tivesse entrado aqui nas médias, eu ainda não teria tomado o stop. Vai depender do cálculo que você tem que fazer antes de entrar. Mas eu acho que tá sim subindo na minha mais humilde opinião de amador. Marcos. Geovano. Estou entrando nas de 5 minutos. com um sofrimento danado. Se você faz trading pelo de 5, as médias vão usar o de 5. Eu acho legal você... Eu faço o seguinte. Se eu entro pelo de 5, eu gosto de olhar onde estão passando as de 15. Às vezes eu faço uma média entre eles. Se eu vou entrar pelo de 15, eu olho o de 60. Se eu for olhar o de 60, eu olho o diário. Eu sempre gosto de ver dois gráficos ao mesmo tempo. Rodrigo Cohen, por exemplo, usa três gráficos. Ele quer ver o de 5, 15 e o de 60. Ou 1, 5 e 15. Que ele chama de triple screen. Rodrigo é meio maluco, Cohen. É meio doido, né? Eu adoro ele. É legal pra caramba. E um baita profissional. E eu, como ele tem amizade com ele, eu acabo zoando. Mas ele chama de triple screen. Fala, Rodrigo, chama esse negócio de três telas, vejo. Três gráficos. Ah, mas é triple screen. Tá bom. Triple screen. Então, se você quiser usar triple screen, três telas, usa. O que eu até faço é nem usar o triple screen. Eu faço o seguinte. Poxa, Boteão. Eu tô vendo aqui o de 5. Eu vou no de 15 e falo, as médias estão passando aqui. Eu marco o de 15. Ou, por exemplo, aqui no dólar. Fica mais fácil porque aqui tá de lado, o dólar dá pra ver melhor. O de 15 tá passando uma média aqui. Tá passando uma média aqui. Agora eu vou pro de 5. Olha, Boteão, o 5 tá subindo. Mas você percebeu que o de 5 tá subindo e as médias do gráfico de 15 passam aqui? Eita! Então, se eu comprar pelo de 5 aqui, pode ter briga por causa do gráfico de 15? Pode. Ah, e de 15, tem as médias e antigo, onde era suporte vira resistência, junto com média. Junto com média de 15. O de 5 tá aqui, o de 15 tá aqui. Você vai querer entrar comprando pelo de 5? Ou vendendo pelo de 5? Ah, eu vou comprar pelo de 5. Olha aqui a subidinha. E eu acho que agora isso aqui vai varar lá pra cima. Aí você vai no de 15 e fala... Epa! Aqui o de 15, cada vez que chegou nas médias, bateu. Eu tenho aqui média junto com o antigo fundo. Podia chegar até mais aqui pra cima, de repente? Podia. Mas esse antigo fundo aqui, me deixaria preocupado. Onde era suporte, pode virar resistência. Bom, o que eu faria aqui? Pelo de 5, nada. Pelo de 15, ele desceu. É isso aí. Eu coloco... Ah, mas você usou o triple screen aqui? O double screen, vai? O que eu fiz? Eu marquei no gráfico maior e podia ter marcado no 60, com uma cor mais bonitinha. Mas vamos brincar. Vamos brincar. No 60. Ele desceu. Aqui tem um suporte. De repente, ele pode vir aqui em cima no 60. Aí eu coloco essa cor aqui. Roxo. De 15. Olha o de 60 onde está. De 15, eu venho aqui e ponho cores. Eu marquei uma só lá no 60, pra não ficar muito festeiro aqui. De 15, eu ponho azul. E no de 5, eu não ponho nada. Porque já está marcado o de 60 e o de 15. Aqui eu já memorizei as cores. Eu não preciso ser muito esperto pra memorizar as cores. Olha, Botinho, se começar a subir aqui pelo de 5. Olha o de 15 passando aqui. Ah, e se ele começar a ganhar força no de 15? Do ponto que ele conseguisse, que ele não romper esse fundo aqui, ó. E suba. Olha, Botinho, está fazendo um pivô de alta no de 15. Mas você viu que o gráfico de 60... Ah, estão aqui em cima, né? As médias estão aqui em cima? Ah, Botinho, então. Cuidado. É? Então, eu estou usando aqui o triple screen numa tela só. Ah, Botinho, se você quiser colocar uma tela do lado da outra. É que eu não tenho tanta tela assim, eu acho desnecessário. Olha só, e bater aqui e desceu, hein? Então, segue, segue, segue. Tá bom. Então, é o triple screen ou double screen. Fala bonito em inglês, né? Fica bonitinho, dá um charme, né? Mas é duas telas, três telas. Dobro de tela, two screen. Beleza? Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Passei para deixar um like aí. Obrigado, Max. Você está acompanhando bastante a gente lá no Grupo Ovespa, né? Parabéns. Estão vendo que está se dando muito bem. O senhor prioriza entrar nas médias de 34 ou de 17? Eu gosto muito mais da de 34. Tá? Muito mais. Mas aí, se é um dia que só está batendo na 17, está batendo na 17, só está batendo na 17 e não chega na de 34. Um dia de muito forte, de subida muito forte, de descida muito forte, aí eu dou umas calibradas. Não está chegando na de 34. Aquela pena. Mas eu dou uma calibrada. De nada, Marcos. Usando as médias, meu game melhorou. Fico feliz em ouvir isso, Giovana. Eu, depois que eu comecei a usar, eu estudei uns sete, oito meses, médio, antes de poder falar, eu vou. Então, tem que estudar, né? E aí, eu falei, não, peraí, e ajustar aqui? O que mais que eu uso? O que mais? Então, foi meio cansativo. Mas depois, eu me senti muito melhor. E lembrando que se vocês tiverem regras de trade, eu me senti muito bem, né? Então, eu tenho aqui regras de trade, ó. Isso aqui já faz tempo. Preciso até fazer o melhor. Eu sei que já mostrei para vocês 500 das vezes, mas depois que eu tive regras, hoje, isso aqui ficava do meu lado. E foi exaustivamente testado, modificado, não foi fácil. Mas depois que eu marquei, no começo, eu, ah, isso aqui tem tendência, está acima da média, tem, 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 tem. Hoje, eu não uso mais isso aqui, né? Dez itens, não preciso marcar mais. Mas isso melhorou muito a minha parte psicológica. Muito. Porque pode até dar errado? Pode. Ninguém garante que vai dar certo. Mas eu vou me perguntar, eu fiz o melhor que eu pude ou eu chutei? Não. Eu fiz o que minha regra mandava. O stop, eu sabia onde era. Parcial, eu sabia onde era. E estou ciente disso. Isso aqui, ninguém tem certeza. Também estou ciente disso. Eu vou achar o melhor lugar para mim, que era esse. Por causa disso, disso e disso, e pronto. Então, o meu, mesmo se eu tomar stop, deito a cabeça no travesseiro e falo, eu fiz o melhor que eu pude? Fiz, fiz. O mercado não quis? Você controla? Não, não controla o mercado. Ele preferiu descer, subir. Mas eu fiz o melhor que eu pude? Tinha regra? Tive. Então, amanhã, outro dia, dorme e abraço. Agora, se eu não tenho regra, como eu já vi, está descendo e o pessoal está comprando, até um aluno fez curso comigo no outro dia e falou, você sabe aquela descida que deu ontem? Deu uma bela descida, um zigue-zague para baixo. Eu falei, sei. É, cada vez que descia, eu comprava mais. Falei, cara, mas você fez o curso ontem comigo. O que aconteceu? Ah, eu tenho um vício. E o meu vício, por isso que eu perdia. E o meu vício era esse. Eu queria entrar na contramão. E ele falou, se eu tiver simplesmente seguido a tendência, só isso, eu teria saído muito bem. Mas eu fui querendo e contra, tentando achar o fundo. E tem gente tentando achar o fundo ou o topo. Pode dar certo? Lógico que pode. Mas ele percebeu que não deu. E eu falei para ele, bom, uma coisa a gente percebeu, né? Já sabemos onde está o erro. Ele falou, já. Já sabemos onde está o erro. Eu. Ele falou, ótimo. Pelo menos nós sabemos, se você tivesse seguido as regras, a mínima, que é seguir tendência, teria dado certo? Teria. Bom, então o negócio é disciplina. Para, vê bem o que você está fazendo, começa de novo. Depois ele me procurou, falou, você, ó, tem hora que eu fico assim, será? Será? Mas entro na tendência. Isso está melhorando bastante. Então, diz ele que já está melhor. Mas para tirar o vício, é bem difícil. É engraçado quando eu dou alguns cursos para algumas pessoas, então, eu acho engraçado. Você mostra, olha, a técnica é assim, assim, assim. Agora me mostra, porque meu curso é assim, né? A pessoa tem que fazer. Ficar ao vivo comigo. Aí o cara fala, estou vendo tão completamente diferente. E eu vou tentar achar o fundo aqui. Não, cara, estou te mostrando que é para você usar esta regra para você testar. Não é garantir que vai dar certo. Eu estou te mostrando uma para você testar essa. Mostra para mim o que você aprendeu. Agora é sua vez. Já te mostrei mais uma vez. Mostra para mim. Aí ele vai lá do jeito dele. Olha, caiu muito, Botinho. Então, eu vou comprar aqui e vou... Espera, espera, espera aí. Cara, esquece um pouco a sua regra. Eu estou te mostrando uma para ver se você acha interessante para você testar. E uma regra de setup aqui, que é para você mudar a sua. Mas estou te dando uma introdução para você ter um setup. Ah, não, Botinho. Quando caiu muito, eu compro. Eu falo, então, aí não vai funcionar. Aí a regra, você vai sair e falar, ah, eu fiz o curso e aí não mudou nada na minha vida. Por quê? É. Então, primeiro, faça... O curso que eu dou é mostrando o que eu gosto de fazer e as regras que eu tenho. Cabe a vocês também falar, não, mas essa regra aqui, eu prefiro IFR. Eu prefiro, em vez de MACD, eu prefiro Renko. Ok, ok, ok. Crie a sua regra. É a ideia de criar regra, criar a ideia. É na tendência. Eu quero entrar por causa disso, por causa disso. Mas não, eu mostrar e a pessoa falar, ah, Botinho, eu subiu muito, eu ainda acho que é venda. Desceu muito, eu acho que é compra e vai pela vontade. Aí não adianta. Eu falei para o cara, faça regras, né? Eu sei que ele estava zoando aquela vez. Faça regras. Ele falou assim, tá bom, Botinho, a primeira regra da minha lista vai ser, quando eu quiser vender, eu compro, quando eu quiser comprar, eu compro. É quando eu quiser vender, eu vendo, ou quando eu quiser comprar, eu compro. Na minha vontade. Eu falei, não, não é, bicho? Ele falou, não, eu estou zoando, eu estou zoando. Eu falei, ah, bom. Então, não é isso. Fazer uma regra é... A regra é não ter regra. Ok? Então, façam regras que eu acho que ajudam muito. Bom, meu psicológico ajudou bastante. Tomei stop hoje? Tomei. Deu. Foi legal aquela descida? Mas eu sabia exatamente o que ia acontecer. E se eu tomasse stop, eu sabia exatamente isso. Eu acompanho o mercado americano também, os outros. Se eu perceber que não vai, como aconteceu, eu falo, não foi. Começou a subir, eu posso sair. Mas eu sei o que está acontecendo. Eu sei onde vai ser meu stop. Eu sei onde vai ser meu limite. Tem uma regra que vocês vão ver que ajuda muito, tá? Eu acho. Eu acho que tem lógico o que eu estou falando. Vê aí, se vocês acham que não, não, tudo bom, Tião. Então, é isso aí. O medo do sofrimento. Cadê? Bom, Tião, usando as regras, as médias, meu game melhorou. Fico muito feliz, né? Tem algumas pessoas escrevendo e falam, Bom, Tião, estou vendo o mercado de outra forma, tal, estou contente. Isso é legal. É bacana, né? A gente vai aprendendo junto. Ninguém aqui sabe mais que o outro. Mesmo com o sofrimento, mas vai perfeiçoando. Eu concordo. Gratidão. Até amanhã. Obrigado, Marcos. Marcos, compartilha aí, Botinho. O que, Marcos? As regras? Eu já mostrei, acabei de mostrar aqui. Eu sempre posto no grupo Bovespa, não tenho problema em mostrar isso aqui, não. Aliás, eu preciso até mudar aqui, né? Tem mais coisa, eu preciso ajustar, melhorar. Esse McD, antes, só tinha duas cores. Mas as regras, eu já mostrei, já falei delas. Um milhão de vezes para vocês, né? Eu acho que o mais legal, se vocês querem que eu fale para vocês aqui, aproveitando que nós estamos aqui, é por que eu gosto da região das médias. Isso, para mim, clareou muito a minha vida. Se quiserem que eu comento por que a região das médias, para mim, é interessante, eu posso mostrar. Já mostrei 500 vezes, mas se quiserem, eu posso mostrar. Tem mais, Botinho. Sei muito bem que quebrei a minha conta por não seguir regras que havia estipulado no treino. No mercado real é difícil, é assim. E mexe muito com a parte emocional, né, Felipe? Muito, muito, muito. Obrigado, Márcio. Até amanhã. Até mais, Ana. Raul Taylor, 501. Ok, não sei o que. É 501, mas beleza. Mostrar a razão das médias? Mostra, Victor. Manda, Botinho. Raul Taylor. Bom, é uma coisa que eu já mostrei 5 milhões de vezes, mas vamos lá mostrar para vocês. Não tem problema. Opa, deixa eu só pegar uma tela em branco aqui. Vou pegar isso aqui, que é a tela que eu uso para depois compartilhar com vocês o link. Mas tudo bem. Pegar aqui uma tela em branco, capturar a tela com o Mono Snap. Soltei. Posso fazer meio rapidinho aqui, tá, gente? Meio rápido, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Pegar o pincelzinho aqui, na cor preta. Cor preta, aí. Três situações. Então, eu vou mostrar para vocês as duas que eu fazia primeiro. E quando eu percebi a terceira. Situação 1, 2. Ah, bem rapidão aqui, tá, gente? Então, esse vídeo vai ficar muito esticado. 3. É um 3 aqui o negócio, tá? Então, eu vi uma tendência de alta. Nos três situações, eu vi a tendência de alta. Deixa eu melhorar. O Mono Snap está com um probleminha. E faz um risquinho. Ficou. Três tendências de alta. Pronto. Essa ficou horrível, né? Deixa assim. E aqui, mais uma tendência de alta. Então, eu vi uma tendência de alta. É compra. Ou tendência de baixa é venda. A primeira coisa que eu faço é qual é a tendência. É tentar achar a tendência. Então, a primeira coisa que eu vou parar para pensar. Por isso que eu mostro muito para vocês a tendência e não vejo valores. Me perguntar quanto está o índice agora, eu não sei. Apeto quanto está agora, eu não sei. A Vale quanto está agora, eu não lembro. Eu fixo no desenho do gráfico. Então, eu vi uma tendência de alta. Situação 1. Três situações de tendência de alta. Mas, opção 1. Vamos comprar? Está aqui no topo. Espera aí. Se esse negócio faz zigue-zague, eu acho que tem grande chance dele voltar. Então, não compra em topo. Ok. Isso aqui, para mim, foi ponto pacífico. Foi fácil. Situação 2. E os 20 primeiros cursos que eu fiz me falavam isso. Olha, botinha. Rompeu. Voltou, né? É. Olha, botinha. Faz o seguinte. Tem tendência de alta? Tem. Topos de fundos ascendentes. Então, você faz o seguinte. Quando vier aqui, você compra. Ah, então, se subir e bater aqui e romper, eu compro. É. Por quê, botinha? Porque tem uma tendência de alta. Ele vai romper aqui e está continuando a tendência. Mas, espera aí. Todo topo é uma resistência. Por que é uma resistência? Porque o mercado chegou aqui e falou. Não, mais que isso, não. E todo fundo é um suporte. Porque o mercado só falou assim. Menos que isso, não. Então, isso é básico, né? Então, você quer falar. Nunca falei para o meu professor. Devia ter falado, né? Mas, hoje, o que eu percebo. Então, professor, eu devo entrar aqui no rompimento? É. Entra no rompimento. Hum. E quanto que eu posso pegar nessa subida? Ah, você vê mais ou menos o ponto subiu o último. O ponto subiu esse. E traça aqui para cima. Ou 100% de Fibonacci. Ah, entendi. Então, o senhor quer que eu entre na área de briga? Na área de resistência? Na área que já o mercado falou uma vez ou mais. Às vezes, essa resistência aqui, é que nem mostramos no índice no começo. Bateu diversas vezes. Mas, é, Botinhão, você vai entrar aqui. Ah, eu vou bater, eu vou entrar na área de briga, de estresse? É. Tá bom. E quanto que eu vou ganhar? Ah, Botinhão, a metade da subida aqui, né? Você vai ganhar o que falta para subir. Então, eu vou entrar numa área de estresse para ganhar 50% da subida? É, Botinhão. Ah. E onde eu vou colocar meu stop? Botinhão, cabeçudinho. Onde era fundo, já era um suporte. Então, você põe o seu stop aqui. Porque, onde segurou uma vez, pode segurar outra. Ah, mesmo lugar que você está falando que onde resistiu uma vez, pode resistir? É, mas aqui tem a tendência, é capaz que rompa. Ah. Então, o meu stop vai ficar um para um? O que eu posso perder, eu posso ganhar? É. Então, peraí. Eu vou entrar numa área de briga, para ganhar 50% da subida, e o que eu ganhar, eu posso perder? É, é isso mesmo, Botinhão. Você é muito esperto. E eu fiz isso. Acreditem. Porque eu comecei, falaram para mim que rompimentos era assim, que era assim que era para fazer, stop era no fundo, e segue a vida. Tá bom. Hoje, eu prefiro, não critico quem faz isso, eu só olho a lógica da coisa e falo, poxa, por que eu fiz tanto isso? Por que eu não parei para analisar a vida? Aí, a terceira ideia. Ele faz ig-zague, eu queria pegar aqui embaixo. Botinhão, você quer ser espertinho? Você quer pegar lá no fundo? Quero. Ou como uma analista profissional me disse, mas ela não sabia como é que funcionava, o que eu queria fazer, e eu falei que entrava nas médias. E aí, ela, ela não sabia, não conhecia, depois eu mostrei para ela, ela falou, Botinhão, mas se você entra nas médias, você está pegando a metade do trade. Eu falei, não, 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 deixa eu te mostrar aqui qual é a ideia. Aí, eu mostrei, ela falou, você quer pegar aqui embaixo? Quero. E você quer pegar o 100% da subida ou mais, se ele continuar subindo? Quero. E como é que você vai fazer isso? Bom, eu procurei várias coisas, né? Expliquei para a pessoa. Fiz EFR, que mais? Fibonacci, eu usei bastante. Falei, é Fibonacci. Teve uma época que eu achava que era Fibonacci. Não é possível. Aí, eu comecei a usar e não me dei bem com Fibonacci. Aí, tentei um, outro, outro, até que eu vi médias. Aí, tentei de 20, de 21, Lauro Vilares, André Moraes, 21, quem usava era Gbex, se não me engano. Bom, testei um monte. Até fazer os cálculos junto com o senhor, que eu chamava o Willians. E para ele, para mim, deu 17,6. Para ele, deu 17. Mas como ele é muito bom, eu gostava 17. A 34, eu não lembro quem é que me mostrou. E segue a vida, não vou falar nada para todo mundo, não. Resolvi usar as médias. E comecei a achar interessante. E cada dia, há anos eu estou vendo isso, e vou achando interessante. Então, eu quero tentar pegar aqui. Por causa das médias. Eu faço uma parcial antes do topo. Ah, Botinho, todo topo pode ser. Pode ser uma resistência. Então, você quer já fazer uma parcial antes da briga? É. E aí, então, você brinca, já fez parcial, e quando rompe aqui, você pede para o pessoal do rompimento entrar para carregar o resto das suas ordens? Mas você já fez parcial? Já. Ah, então, por isso que você pede ajuda do pessoal do rompimento? Peço, porque se eles entrarem no rompimento, eles levam o resto das minhas ordens, que eu já estou com alguma coisa garantida. porque se descer, então eu saio com 60%, 70% do trade. Entrar com 10 contratos, vai conta redonda, sairia com 6% ou 7%. Quando ele voltou aqui, ah, Botinho fez topos de fundos descendentes, virou a tendência para baixa. O que você vai fazer? Você vai continuar comprado? Não. Os outros restos eu saio, saio no 0 a 0. E se ele conseguir subir, já que a tendência é de alta, e o pessoal de repente entrar e conseguir? Aí eu saio com os outros 4 lá em cima. Ah, ou vou subindo stop. Ah, entendi. Então você quer já fazer uma parcial? E Botinho, e se você, como alguns alunos me dizem, né? Botinho, quer saber? Eu vou comprar aqui os 10, não vou fazer parcial, e vou sair aqui em cima com os 10. É melhor? É. Lógico que é melhor. Mas, se descer aqui, quanto você lucrou? Nada. Então, se o seu psicológico quer falar, é, Botinho, não lucrei nada, mas tudo bem, fiquei no 0. Mas, geralmente, não é isso que a pessoa sente, né? Geralmente, as pessoas sentem. Eu tinha mil reais aqui e fiquei com 0. É 0. Não aconteceu nada. Mas, muitos que eu conheço, vamos dizer que 99%, vão dizer, eu tinha mil reais e ficou no 0. Por que eu não fiz uma parcial? Se eu disser para você, matematicamente, e sentimentalmente, você fala, não, Botinho, eu comprei aqui, não foi e desceu e eu estou no 0 a 0. Eu esperava por isso. Se o seu psicológico trabalha assim, show de bola. O meu também não. Eu ia falar, ah, por que eu não fiz uma parcial? Outros alunos me perguntam, Botinho, eu comprei 10 aqui, não vou fazer a parcial e, quando romper, eu vou comprar mais 10, porque o pessoal está entrando do rompimento e vou sair em cima com 20. É melhor? Cara, show de bola. Agora, você está ciente que se você comprou mais e ele desceu, você está com menos 10? Se você disser para mim que está ciente e saber o que tem que acontecer e acha que está bom, são perfis. Só que se der gain, você pula de alegria. Então, são perfis, são possibilidades. E tem gente que tem, inclusive, um curso do Coen que ele fala o seguinte, sai aqui, 100%. Sai! Mas, Botinhão, eu vi quando o Coen falou isso, né? Mas, o Coen, pode ser que vá mais, olha lá, pode romper. Ele falou, eu sei. Eu só estou falando para vocês que vocês fizerem isso durante alguns meses, era uma parte dos cursos que ele tem, eu gostei dessa parte. Ele falou, sai antes e enfia no bolso. Faz isso durante meses para você juntar capital, para você ficar na parte de conforto, mas é pouquinho o Coen. Ele falou, eu sei que é pouco, mas é que seu, é ganho. A hora que você vai juntando, 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 você achou que está fácil? Achou que tem lógica? Achei! Mas é pouco. Depois, quando você juntar um capital e aí você quiser ver se vai mais, aí você pode mudar o perfil. Então, tinha um curso dele que chamava Virando Qualquer Coisa em Três Meses, virando... Eu achava muito legal. Ele chamava de Arnold. Eu não sei por que, o Coen é maluco. Adoro ele, mas é completamente louco. E ele falava para sair com 100% aqui. Pronto. Mas pode ser que rompa. É, pode ser. Pode ser. Mas não, sai com 100% aqui e fique feliz. Então, opções. Entrar aqui, fazer parcial. Entrar aqui, sair 100%. Entrar aqui, não fazer parcial e sair lá em cima. Entrar aqui, comprar mais e sair lá em cima. É lógico. Quanto maior o risco, mais a chance de você ganhar mais e de perder também. Uau! Falei para caramba, né? Desculpem, gente. Falei para caramba. Tem alguém daí? Sim, 500 vezes. Compartilha. 501. Ah, sim, já falei. Sim, já falei 500 vezes. Falei 501. Falei de novo, né? Isso aí está uma explicação um pouco maior, tal, mas é só para vocês entenderem por que é a região que eu gosto das médias, tá? Eu acho que é muito mais interessante do que o rompimento, mas é a minha humilde opinião de amador. Você usa as médias no... Sim, eu uso as mesmas médias em todo lugar, Vitor. Valeu, Raul. 5,15. Isso eu uso todas as médias de 17,34 em todos os tempos gráficos. Sua parcial sai com a metade da mão? Geralmente 60% ou 70% da mão. É muito boa explicação. Ontem coloquei meu alvo cravado no topo após ter comprado nas médias. Ah, que legal! Bacana! Ele chegou dois pontos e voltou. Cara, você não tem ideia de quantas vezes essa parcial me ajudou. Hoje tudo bem, faltou acho que 20 ou 30 pontos para pegar a parcial. Eu vi o MacDick que estava alto, devia ter subido um pouco, mas tudo bem. Saí com alguma coisinha. Mas vocês não têm ideia de quantas vezes essa parcial me ajudou. Vocês não têm ideia. Quase devolvi tudo. Ainda bem que você fez parcial, hein? Sabe as palavras. Obrigado, Vitor. Falou bonito. É um comentário que eu acho, né? Depois que eu percebi isso, eu falei, por que eu não fiz isso antes? Mas já foi. Obrigado, Neida. Obrigado até amanhã. Vou nessa. Beleza, Giovana? O pessoal, falei pra caramba hoje, né? Obrigado a presença de vocês. Deixa eu só ver como é que está. Vocês viram o que tem para amanhã, gente, na agenda? E está saindo Petro agora. Será que já saiu o resultado da Petro? Fica atento aí, pessoal, aqui na agenda mesmo. Espera aí. O que tem amanhã? Segurando vocês aí. Hoje fiquei pra caramba, né? Hoje tem cuidado que vai sair o PMI da China. Pode afetar a Vale amanhã. Amanhã. E vamos pegar aqui os lucros para saber se alguém solta o resultado amanhã. Amanhã do Brasil, nós temos às 9 horas os PIBs. Opa! Às 10h30. PIB também dos Estados Unidos. Às 22h, o Power vai falar. Esse Power fala, hein? PMI industrial. Mas dentro do dia, o que a gente tem, então, às 10h30, 11h30 também, que abre o mercado americano. 10h30 e logo na abertura o PIB brasileiro. Resultados. Quem solta amanhã? Não deve ter muita gente, não. Não tem. Ambev. Ah, quem me pediu o Ambev hoje, ó. Tem resultado dela amanhã, hein? Fica esperto. Amanhã, antes da abertura. Então, nós falamos do Ambev hoje, vê se vai sair resultado. CCR, O3, BRF, B3, olha aí, vai soltar amanhã, a Ehring, a gente, nego forte, hein? Gafisa, Gol, a Múltiplos, nossos principais aqui. Eu vou postar para vocês no grupo Bovespa, mas fique esperto. Vocês que perguntaram para mim o Ambev, ó, se vai entrar agora, antes do mercado fechar aí, amanhã cedo, pode ter uma surpresa, eu não tenho a mínima ideia se é bom ou ruim. Cuidado com esses chutes. Beleza? Até amanhã no portal, Vitor, Marcos, você é o cara, você é o obrigado, Marcos. A gente tenta só se ajudar, que, como eu sempre digo, não precisamos competir, a gente pode se ajudar e é muito mais legal, é muito mais gostoso. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.